Salve galera, salve aqui quem fala é o Nick, eu sou aqui com mais um vídeo para vocês, rapaziada seguinte, mais um episódio aqui da nossa série de Q1, tamo aqui na nossa segunda campanha da série, com a menina que eu sempre esqueço o nome, sendo que eu acabei de ver o nome dela aqui, mas esqueci, e é o seguinte cara, a gente enfrentou um boss no episódio passado, logo no finalzinho, tamo aqui agora para ir atrás da Cureja, porque ela atacou a irmã dela do penhasco, e matou o nosso bro também, E mano, vamo ver o que vai rolar aqui, véi, deixa eu meditar aqui só para recuperar nossa energia, e é o seguinte, expectativa boa eu não tenho, só sei que vai dar ruim, ô caramba, tá difícil, aí, Olha um raço de sangue fresco aqui Espera aí, antes disso Tá Bom, vamo lá então né, vamo seguir o raço de sangue É isso? É isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, selo do urano. Que? Não há nada aqui dentro, quer se esconder? Não há nada aqui dentro da caixa. Bom saber. Se a gente precisar, a gente corre aqui e já era. Mas ok, acabamos de ter mais uma boss fight aí, se a gente pode chamar assim. Foi bem fácil até, na verdade. Mas a gente também tá muito bem equipado, né? A gente tá usando só essas duas magias aí, mas... A gente tem a do gelinho lá, tem a... Que faz o rodamuinho lá, muito louco. Eu só tô querendo economizar, né? Usar quando é necessário. Que faz o rodamuinho lá, muito louco. Vim! 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 O que é que você quer? O que é que você quer? Um posto dedicado aos bichos da seda. O primeiro padre plantou duas amoras no jardim. Ele pronunciou as duas árvores que brotariam delas sagradas para serem reverenciadas por todo o tempo. O santuário deve ser vigiado por um membro do clã Hatha. O sacerdote mais velho será chamado Ashia. 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 Acho que é interessante a gente salvar, aproveitando que a gente está aqui mesmo. Acho que eu tenho um item para colocar aqui. O sacerdote mais velho será chamado Ashia. E aí, ó. Olha lá, ó. Quem tá ali, ó. Cai pro fight, ou só... Trouxa. Bem pra cima. Calma, mas pra onde que eu vou se eu descer aqui? Santuário Tori. Espelho de verdade? Espelho usado em um santuário para rituais. Cara, eu não sei pra que que eu vou fazer. Que que eu vou fazer, na verdade, com... Com esse espelho aí. Sinceramente. Mas... Vamos voltar. Lá pro nosso... Ah, pegar o nosso caminho aí, normalmente, né? Pra ver o que a gente encontra na rota, né? Se tiver uma cutscene aí, sei lá. Tudo menos isso, cara. Por que a gente não é obrigado a matar ela mesmo, então... Ela é muito forte, cara. Tipo assim, ela é... Ela é muito resistente, né? No caso. Vou gastar muita magia aqui com ela. É, acho que é perda de... Perda de tempo também. Mas tudo bem, ó. Agora que eu saí dali... Vou passar pra cá. Dentro do quarto ali da... Da Otsuka eu já vi tudo. Então... Eu vou meter o pé daqui também. Cara, o pior é que esse jogo é tão escuro, mano. Que eu fico até perdido aqui, às vezes, andando. Mas aqui, ó. Santuário, árvore. A gente enfrentou já o carinha lá. Ele morreu. Mas a coreia já tá viva ainda, né? Pelo menos que vocês puderam ver. Acho que a batalha contra ela vai ser foda, hein, mano. Quando eu tiver. Opa. Opa. Caralho, o menino botou fogo na árvore mesmo. Bom. Excelente. Aí, ó. Será que... Será? Calma aí. Acho que não. Provavelmente não. Mas eu quero ver só pra... Não é que é isso mesmo? Que coisa, não? Quem diria? Eu lembro que aqui tinha um item, não tinha? Quando eu joguei com a Utsuki. Não, mas tem uma escada. Cês viram, né? A coreia tava lá com a Utsuki, mano. Com o corpo dela. Agora a porra vai ficar louca. Vamos descer lá. Essa parte do mapa, cara, é uma das partes que eu menos gosto. Subsolo. Eu odeio esse lugar, mano. Deixa eu salvar. Aí, ó. Tem item. Embarco. Magia. Marreta. Marreta. Vamos usar a marreta aqui. Boa. Opa, tem um item ainda. Olha lá. Esqueci. É magia, né? Mapa do subsolo. Muito bom. Ainda bem que eu vi o bagulho brilhando ali. Cara, onde já se viu, né, mano? Olha o tanto de coisas que eu tenho que usar pra matar esses caras figurantes. Nota Miyashimaru. Agora eu sei o que está acontecendo. A mansão se tornou um enorme ninho de bichos da seda. Eu sou um bicho da seda também. Um bicho da seda que vira um casulo. Se tu é um bicho, tu vai morrer, irmão. Só não brota na minha frente. Já é assim que funcionam as coisas aqui. Parei, parei. Tô brincando. Vixe, pra onde que eu vou? Pra cá. Tá, magia de convocação. Essa magia aqui eu convoco... Criaturas, né? Uma criatura só em específico, na verdade. Que é bem útil. Além de tancar o golpe dos bichos, ele ataca também, né? É bem mais resistente que a aranha. A aranha é bem fraquinha. Mas é útil também. Erwin, pó. Olha lá o bicho passando na minha frente. Olha o bicho venhendo, moleque. Cara, o que me frustra é esses loading, cara. É muito loading, véi. Mas tudo bem, a gente tem que entender. É uma frustração justificada. Sai daqui, vai. Ai, pegou ainda, véi. Maldito. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Cai, ai, ai, ai. Nossa senhora. Pera aí, amigão. Pera aí. Pra cá mesmo, ó. Caraca, véi. Cadê? Pra cá. Aqui, véi. Nossa, não tava vendo, mano. Por isso que o mapinha é bom, hein. Mapinha. Olha, nota de Miyashimaru. Nessa lagoa posso ouvir a voz de todos. Posso ouvir eles chamando do vassalo. Navegando há muito tempo. Vassalo. Que isso. Vamos juntar eles em breve. Cheio de barcos com mercadorias contaminadas, navegavam levando o pecado. Aqui nesse cemitério de sangue, repousam os barcos que uma vez navegaram. E aí, vamos lá. Eu não vou levar. Ah! Ah! Eu não falei não quando alguém me envia-se. É verdade o que acontece? Esse item aqui, mas ele tinha que ser liberado antes É igual na Campanha principal Com a Utsuki, né, pelo menos Mesma coisa Aí, ó Bizarro, né, mano Essas cabeças na parede Esse cenário Me faz lembrar Silent Hill 4 The Room, quando a gente tá na casa do Ai, meu Deus, esqueci o nome dele Meu Deus, como que eu posso Esquecer o nome do cara, véi Mano Não é possível, cara, eu tenho que, ó Eu sou obrigado A Lembrar o nome do personagem Vou até pesquisar aqui, ó Harry Turnshead Harry, Harry É isso aí Caraca, mano Eu tava pensando, sabe no quê? No James Sunderland Depois me veio o Harry Mason Depois veio o Murphy Que é do Downpour Ué, tá vindo tudo Menos o O Harry E olha que o Silent Hill 4 É um dos meus favoritos, hein Um doce, né Claro Não é o top 1 Mas ele é um doce Tops É um doce Um doce Tchau, tchau. Tchau. Cabuloso, né, rapaziada? Cabuloso. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Tá, sudoeste. Vamos lá, mano. Ainda nesse episódio acho que a gente zera, hein? Talvez. Talvez. Júpiter, não tem o Júpiter. Júpiter, não tem nada aqui. Júpiter, não tem nada aqui. Cai dentro ou arrombado? Desculpa, rapaziada. Me empolguei. Nossa, é que vocês não tem ideia, mano. Eu odeio tanto esses gêmeos aí, cara. Caraca, velho. Me exaltei, rapaziada. Foi mal. Foi mal, foi mal. Eu não sou assim. Tá, vamos entrar aqui na salinha. Ó. Tem item pra cá? Tem item pra cá. Remédio. Embarco. Aqui, ó. Essa porta aqui. Leva a gente pra fora de novo. Tudo bem. Aqui é um save point? Não. Aqui abre? Não. Vai pra cá mesmo. Vou fazer questão de usar todo tipo de magia que eu tenho pra... Pra matar esses gêmeos desgraçados aí, velho. Eu vou morrer por ter queimado a árvore. Vou queimar vocês. Seus palhaços. Tá de sacanagem? Você acha que eu, o grande... Ah. Tá louco. Pera aí. Na verdade, entrar em um casulo nove vezes não revive os mortos. O que acontece é que os mortos se nascem como seus filhos, como amoras. Esse futebol sempre foi destinado a bichos da seda, não para humanos. Vocês acham que eu, o grande Death School, vou ter medo de... Ah. Ah. Não me faça rio, vai. Você fez isso, né? Ele tem que pegar uma obra para você? Não. Por quê? Ele tem que pegar uma obra para você. O Senhor. Você tem que pegar o genealogismo pra mim. Eu... O que é isso? Olha esse cara, mano. Trancou a porta ainda, né? Vacilão. Tudo bem. Deixa eu voltar pra cá aqui. E é o seguinte, eu peguei a chave... Ah, o Pregnate aqui, na verdade, né? Da porta número 5. Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar. Pra gente usar lá atrás. Pregnate aqui, na verdade. Vai vir com a bomba. Descobrimento. Vai vir com a bomba. Vai vir com a bomba. Vão vir com a bomba. Sabe o que eu vou fazer? E acho que não é não, hein. Acho que o principal é aqui. O que é que é que é que é o principal. Eu não vou ficar ali, não Vou voltar Pegar o item Já volto lá, já volto Não tô com pressa Tô na paz, ó Só tá um bicho gordo, gigante, estranho aqui pra mim Aqui, ó Vamos ver o que tem aqui Aqui é item só, devia ter vindo aqui primeiro Convocar os bichos Aí, ó Nota amassada A assimilação de Cureja é muito avançada Logo o feitiço com um estará completo Esperei por tanto tempo Sem meio aguardando ansiosamente sua chegada Uma aposta de conter minhas excitação Ao pensar em nosso encontro Ih, olha esse cara Excitação, irmão Qual foi? Tá me estranhando? Tá Agora sim, vamos voltar pra lá Não vou enfrentar a Cureja agora Só vou enfrentar ela quando for necessário Ali não é necessário nem um pouco Sai daqui, gordão Ela tá só como Como, tipo assim Que nem aquela hora, né Que ela tava meio que Pra encher o nosso saco Não vou matá-la agora não Ela nem tá vindo pra cima direito Eita, eu voltei pra cá Ah, olha só Olha só U... Tsuki... Ta... 助que... Por favor... Deixe-me! Utsuki! Para entrar em uma nova fase, acessione e aperte... A fase e aperte Start. QUÊ? Rapazada... É o seguinte... Vou encerrar o beat por aqui... Encerramos... A campanha... Da... Porra... Esqueci o nome da mina... Sarai... Sur... Surerra... Sei lá... Não lembro... Mas finalizamos o Yin... Finalizamos o Yang... Agora temos o Kwon... Então é o seguinte... Se vocês gostaram dessa série... Dessa segunda parte... Deixe aquele like... Se inscreve no canal... Ative sempre quando eu postar mais vídeos... De vocês receberem notificações... Aguardem que vai sair... Vídeo... Dessa parte do Kwon... Beleza? Então... Fiquem ligados aí no canal... Que logo logo vai sair... Tá bom? Espero ver vocês no próximo vídeo... Na próxima série... E no próximo capítulo de Kwon... Deixa aquele like... E é nóis... A gente vai ver no próximo vídeo... Ai meu Deus... Eu tô até... Caraca velho... Isso aqui me deixou... Surpreso... Mas beleza... Até logo... Valeu... Falou e... Fui...